E aí pessoal, estou de volta, estou de volta e ainda estou dodói, ainda estou me recuperando daquela gripe, da vacina que eu tomei, de tudo aquilo que aconteceu depois da vacina, graças a Deus, eu ainda estou gripado, ainda estou meio que com febre, enfim, mas eu estou aqui de novo para gravar um videozinho para vocês que será o meu, os meus tops perfumes bombásticos para o inverno, esse frio aqui, ouro preto faz, está fazendo de 5 graus a 16, 17 no máximo, tá? Então está fazendo muito frio aqui onde eu moro e eu acho muito bacana porque dá para usar o ano inteiro os perfumes que eu mais gosto. Então vamos lá, eu vou começar pelo lançamento da Natura, tá? Muita gente já viu que eu comprei e fiz backup. O perfume que eu estou falando é o Essencial Wood, é um perfume muito bom, para quem não conhece, olha, pode se jogar, é um perfume que tem wood, mas é um wood bem evidente, é super couro, é maravilhoso. Gente, esse perfume aqui está no meu top 10 dos perfumes nacionais, para mim eu acho que esse perfume aqui é au concours, tá? Ele é muito parecido com o descontinuado da Eudora, que é o SXS, SXS, desculpa gente, esse aqui, ele também tem wood e ele é bem forte, ele tem aquela pegada do couro, mas aquele couro mesmo, aquele couro cru. Então esse aqui é muito parecido com esse aqui, tá? Para quem ficou na saudade desse aqui, pode comprar esse aqui, que é muito bom, tá? É o Essencial Wood Feminino, que também é um perfumão, para quem não conhece, pode comprar, ele está em uma faixa de preço de R$189,00, você consegue comprar na promoção por R$140,00 na revista, tá? Dependendo da promoção que você perca. Então é um perfumão também, eu ainda não estou sentindo o cheiro, gente, mas é um perfumão, também está no au concours. Gente, a Natura está bombando, e esse aqui chegou para bombar mesmo, tá? O próximo é o meu queridíssimo Jean Paul Gaultier, que todo mundo aqui sabe que eu sou apaixonado pelos perfumes do Jean Paul Gaultier. Eu faço coleção desses perfumes, eu tenho vários, eu já tenho, eu vou para o meu décimo corpinho, e já estou já me movimentando para conseguir mais. É o Jean Paul Gaultier Classic Eau de Parfum. Esse perfume é uma bombinha para quem gosta de perfumes bombas, para quem gosta de perfumes sexys, para quem gosta de perfume envolvente. É um super perfume, e eu sou apaixonado por essa linha do Jean Paul Gaultier, ok? Jean Paul Gaultier Classic Eau de Parfum. Bombástico, para esse frio, ó, chuchu com camarão. O próximo, e agora, é, o meu próximo, é o meu queridíssimo também, super exótico, é o meu Ragba, Ragba, da Latafa. Esse perfume aqui, para quem ainda não conhece, gente, gosta de perfume, corre, porque esse perfume não é caro, e é um perfume exótico, é um perfume bombástico, é um perfume que fixa, pode contar aí, 12 horas. 12 horas tranquilo na sua pele. Para quem ainda não conhece, conheça, esse perfume é muito bom e não é caro. Para quem quiser se sentir interessado, é só você procurar a Tenda Árabe, no Facebook, no meu Facebook, e vocês podem procurar o Mohamed. Ele vende por um preço muito bacana. E é um perfume que dura maravilhosamente bem, e vai durar com certeza muito, porque é apenas 4 borrifadas, 2, 4 borrifadas no máximo, para você ficar perfumado à noite, o dia inteiro, ok? O próximo, não poderia deixar, é o Pink Sugar. É o Pink Sugar, é o parque de diversões mais gostoso. É um perfume italiano, da colina, todo mundo aqui conhece, está careca de saber, e eu adoro usar esse perfume aqui no inverno. Muito bom também, bombástico. Ele é muito doce, então quem não gosta de perfumes doces, não compre, mas é um perfume maravilhoso, ok? O próximo é o Jupe Home, também é um perfume bombástico, super inverno, super gosto desse perfume, já usei bastante aqui, ó, menos de um dedo, mais ou menos. Esse aqui é uma versão de 125ml, muito bom, é um perfume também super barato, para quem quiser se jogar no perfume bomba para o verão. Então, super indico esse perfume, é muito bacana esse perfume, super inverno, ok? O próximo é o descontinuado, descontinuado não, né gente? Ele foi reformulado, inclusive ele está em uma nova embalagem aí, uma embalagem diferente. É o Egeo Dolce. Esse aqui eu tenho até dó de usar, tinha acabado um e aí eu consegui comprar outro, ainda nessa embalagem, mas ele mudou a embalagem e provavelmente foi reformulado. Provavelmente. Então, esse aqui é o antigo, aquele antiguinho que vinha nesse frasquinho aqui, tá? Maravilhoso, super doce também, super gosto e na minha pele ele é bombástico, na minha pele é bombástico, ele é doce, 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 de algodão doce. Gosto muito, super inverno. O próximo é o de Eudora, que é o Club Six, eu tenho toda a linha, toda a coleção, né? O Club Six Cassino, enfim, o VIP e o Club Six Tradicional. Esse aqui também, ele segue a linha do Wood, do Essencial Wood, ele segue essa linha bem bacana. É um perfume também que dura na pele muito bem. É um perfume que é super inverno e eu super indico para todos, homens e mulheres. Todos esses perfumes aqui eu indico para homens e mulheres, aqueles homens que gostam de perfumes femininos, enfim. Eu uso perfume feminino, já falei. O próximo também, eu nem sei quantos perfumes eu já falei aqui, gente, mas eu vou pegando. O próximo é o Out and Gold, esse aqui, da Eudora, é um dos últimos lançamentos agora. Ele é um super perfume, ele é super fragrante e essa linha aqui é muito boa porque os perfumes são muito bons mesmo, tá? A Eudora também está com os lançamentos bacanas, mas a Eudora está vindo com aquela pegada mais gourmand. Esse aqui não é tão gourmand não, tá? Mas ele tem essa pegada doce. Ele é um pouco doce, eu acho, um pouco doce. Mas é um perfume super chique e elegante. Esse aqui, super chique e elegante. Eu tenho o turquesa, eu tenho o outro rosinha também, que é muito bacana. Os três são excelentes. Excelentes enquanto duração, projeção, fixação, são muito bons, tá? Super indico e não é muito caro não, tá? Só para vocês procurarem na revista. E o último que eu escolhi aqui, não menos importante, é o Ecos Flor do Luar. Que também é muito gostoso. Se eu não me engano, tem priprioca e eu amo priprioca no inverno. Eu adoro usar perfume com priprioca no inverno e eu acho que tem priprioca, tá? Se não tiver, vocês me desculpem. Eu não sou um entendedor de perfume, eu não sou um expert em perfume. Eu simplesmente gosto de cheiros, ok? Então é o Flor do Luar, tá? Esses foram os meus perfuminhos top, 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 top do inverno. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E é isso aí. Eu vou ficar aqui no meu frio aqui de ouro preto e... Muitos beijos para todos. Tchau, tchau.